Olá meus amigos, sejam bem-vindos ao nosso canal Dicas Pai d'Égua E hoje eu vou estar trazendo esse vídeo aqui para vocês Para mostrar o que acontece quando você não regula a sua máquina T9 da maneira correta Beleza? Então se você gosta desse tipo de conteúdo aí, já vai deixando seu like Se inscreve no canal aí, para nos dar essa força, beleza? Então sem mais enrolação, olha só Como vocês podem ver aqui, eu estou com uma máquina de corte grande, certo? Uma máquina que eu uso na barbearia, certo? É só para dar um exemplo para vocês aqui Um exemplo que vai ser bem melhor para vocês entenderem aí Pela máquina ser grande e as lâminas dela também Você vai conseguir ver em detalhes aqui o que eu vou fazer, beleza? Então olha só Quando você pega a sua maquininha, geralmente quando ela vem de fábrica Algumas maquininhas elas vêm com a regulagem errada, certo? Como é que eu sei que a regulagem está errada? Essa lâmina maior aqui, que é a lâmina de fora Essa lâmina menorzinha aqui é a lâmina que faz o corte Ela que fica fazendo movimento aqui, certo? Então essa lâmina menor aqui, ela nunca pode ultrapassar a lâmina maior Ela nunca pode estar na regulagem dela Passando da lâmina maior Como vocês podem ver aqui, ela está bem reguladinha aí Da maneira correta, da maneira que tem que ser Bem reguladinha aqui E ela corta certinho, não vai machucar Beleza? Então olha só, aqui a maquininha, a máquina grande de corte Vocês podem ver também aqui que a lâmina dela, a lâmina menor também Ela está abaixo da lâmina grande, então aqui também está correto a regulagem dela, certo? Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer o teste aqui junto com vocês Olha isso Vou fazer o teste aqui mesmo no braço Na pele aqui Vocês podem ver, quando ela está regulada da maneira correta Você pode encostar na pele tranquilamente Que ela não vai machucar, ela não vai incomodar Ela não vai ferir, certo? Então você pode encostar tranquilamente Que ela não vai cortar, certo? Ela estando regulada da maneira correta Isso é só um teste que eu vou fazer com vocês aqui Aí agora aqui eu vou estar testando a máquina grande Da mesma forma Você pode encostar tranquilamente Encostar na pele Que ela não vai cortar, ela não vai beliscar Certo? Olha aí Isso vale para todas as máquinas aí Máquina de cortar cabelo Você jamais, você tem que estar com a regulagem dela correta Dessa forma que eu falei para vocês aqui Senão ela vai acabar machucando, certo? Olha só Como vocês podem ver aí Eu fiz o teste com as duas aí Você pode perceber aí Que não aconteceu nada Tudo certinho Não ficou vermelho Não irritou Que às vezes quando ela não corta Ela irrita a pele Que fica bem vermelho Acaba inchando E é bem dolorido Certo? Então olha só Essa aqui é a minha maquininha Inclusive eu já tenho um vídeo no canal Se você tiver com essa dúvida Tiver com dificuldade aí de regular a sua lâmina Você vai precisar regular ela na plaquinha que tem do lado de dentro Essa plaquinha aqui Ela solta Essa plaquinha de plástico aqui Tem esse lado aqui Tem um lado que fica do lado de dentro aqui Então você vai precisar mexer lá Na plaquinha Então eu tenho um vídeo no canal aqui Caso vocês queiram dar uma olhada lá Como você regular ela da maneira correta Para não machucar Olha só Então o que eu vou fazer? Você percebe que as duas eu fiz o teste aqui Tranquilo Não corta Fica bem bacana Não incomoda nem nada E agora eu vou fazer o seguinte Eu vou regular ela agora aqui Eu vou afrouxar a lâmina E vou regular ela da maneira Que não é certo de você fazer Entendeu? Eu vou estar regulando ela da maneira incorreta Certo? De maneira alguma Vocês tem que deixar ela com essa regulagem aqui Mas eu vou estar regulando aqui Só mesmo para fazer o teste aqui com vocês Para vocês Entender como é o funcionamento da máquina E de que forma vocês não podem usar ela Certo? Então olha só Afrouxei aqui a lâmina E vou deixar ela Como ela vem Muitas das vezes ela vem de fábrica Com a regulagem errada Certo? Olha isso Como vocês podem verificar bem no início do vídeo A lâmina dela estava bem abaixo da lâmina grande E agora Eu regulei ela para ela passar um pouquinho Da lâmina grande Então desse jeito que está aqui É um jeito que vocês não podem fazer Esse jeito aqui é o jeito errado De você fazer Agora eu vou fazer o teste aqui Fazendo o teste aqui Onde eu fiz Como vocês podem ver Está tranquilo aqui Não machucou nem nada E agora eu vou fazer o teste dela aqui Na pele de novo Certo? A gente já sente de cara De cara você já consegue sentir ela beliscando E machucando mesmo Dói Dói bastante Isso aqui Para você que está usando em casa Ou você que usa na sua barbearia Isso aqui vai machucar o cliente Você pode ter certeza disso E isso aqui não vai ser legal para você não O cliente não vai gostar disso aqui Ela vai machucar para valer mesmo Certo? Então isso aqui é uma coisa bem simples Como vocês podem ver aqui Vocês podem verificar aqui Que ela já machucou E corta mesmo para valer Olha isso aqui Sangra mesmo Como vocês podem ver Ela corta Olha isso Corta para valer mesmo Então isso aqui é o resultado Como vocês podem ver Eu estou fazendo o teste aqui Na máquina grande Mas se a sua maquininha Também estiver dessa forma Ela vai machucar para valer mesmo Vai acontecer isso aqui Vai machucar para valer Eu não tive como regular ela Da maneira errada Só para fazer o teste com vocês Porque eu já mexi na plaquinha dela aqui Então ela já está na regulagem certa Então não tem como eu mudar mais a regulagem dela Não tem como eu aumentar mais a lâmina dela Então olha só meus amigos Olha o resultado disso aqui Então é isso aqui que causa na pele Tanto se você estiver usando em casa Como usando na sua barbearia É isso aqui que vai acontecer Se você estiver usando da maneira errada A sua regulagem das lâminas Então tome muito cuidado Quando você pegar a sua maquininha Sua T9 Tome muito cuidado Verifique logo de cara Você verifica logo se a regulagem dela está correta Se está a lâmina menor Abaixo da lâmina maior Então a primeira coisa que você pegar ela de cara Você já verifica logo isso aqui Se estiver abaixo aqui Dessa forma aqui Bem reguladinha Então não tem problema nenhum Você pode usar tranquilamente ela Que não vai ter problema Olha só Olha o resultado disso aí E ela machuca mesmo Para valer Ela corta Porque ela funciona que nem um serrote Certo? Ela fica fazendo movimento E essa serrinha dela aqui Ela machuca Quando ela pega na pele Ela machuca mesmo Ela corta para valer Certo? Então isso aqui vale tanto Não só para a máquina grande Como para a maquininha aqui também Você tem que regular Da maneira correta Senão ela vai cortar a pele Ela vai acabar machucando Para valer mesmo Então tome muito cuidado Como vocês podem ver A regulagem dela aí É uma regulagem que você não deve fazer É ela passando da lâmina grande Certo? Isso aqui eu fiz de propósito Só para vocês Verem aqui o resultado Que acontece Quando ela não está regulada Da maneira certa Beleza? Então isso aí Tome muito cuidado Na hora de você usar a sua maquininha Certo? Então isso aí Foi o nosso vídeo de hoje Eu espero que vocês tenham gostado Tenham tirado dúvidas de vocês aí Beleza? Fiquem com Deus E até a próxima Valeu! Tchau